A Mauritânia tem uma equipa bastante agarrida e agressiva até, no bom sentido da palavra. É uma equipa que joga defensivamente muito coesa, muito junta. Também demonstrou bastante capacidade em termos de transições ofensivas. Daí, como disse no início, será um jogo bastante difícil para nós. Será um jogo também bastante tático. Queremos, obviamente, tirar vantagens onde achamos que podemos tirar vantagem e procurar não dar espaço ou não dar vantagem nos pontos que achamos que a Mauritânia também é forte. Nós sabemos todos a importância que tem esse jogo. Estamos todos focados no objetivo que é passar. Não há outra meta. Estamos a trabalhar bem. Isso, para nós, é como algo único. Algo que não sabemos quando vamos ter a oportunidade de poder ter essa oportunidade de jogar umas partes finais. Então, nós estamos a trabalhar bem todos os dias. Estamos todos focados no mesmo caminho, na mesma união. Eu acho que nada pensa em outra coisa sem ser ganhar a Mauritânia. Eu acho que é um jogo 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 que é um